olá galera que é mc tom hoje estarei mostrando como trocar o chá no pb vamos lá eu criei uma sala aqui vai ser áudio eu criei uma sala e tranque com senha a ms e a brawn rex a memória primária e aqui você vai procurar seu nick Dá esse erro aqui, de boa, dá um F3 Aqui ó, só muda aqui, põe um C, se encontrou 16 põe um C e dá um F2 Vamos no jogo, deixa eu clicar aqui, ó lá, vamos ver que já mudou Mudou para Rebelde, mais 30% Muito louco, não vou mostrar mais, porque aí também é demais, né? Mas vocês fazem o corre Só muda aqui, 16 põe um C Já era É isso aí Procure por esse valor aqui Por essas dezenas aqui Aqui, também tem Mais embaixo deve ter E é isso aí Encerrando aqui Muito gata Até mais, até a próxima videoaula Tchau Tchau